Plena Sexta-feira Sexta-feira A fiel tá em sampa, eu tô aqui, casa pariga A fiel tá em sampa, eu tô aqui, casa pariga A fiel tá em sampa, animou neurose Plena sexta-feira a mulher roubou minha brisa Falou umas caminhadas que me deixou chateado Eu não queria brigar mas ela cismou na minha Falando de uma mina que eu me envolvi no passado Solteiro eu não tô sozinho e nem mal acompanhado Você não dava carinho, sempre enchendo o saco Me mandou embora de casa, já fez barraco na rua Por causa desse seu jeito, hoje é praia com as malucas Vou descendo a serra, hoje é prainha A fiel tá em sampa, eu tô aqui, casa pariga A fiel tá em sampa, eu tô aqui, casa pariga A fiel tá em sampa, eu tô aqui, casa pariga A fiel tá em sampa, eu tô aqui, casa pariga A fiel tá em sampa, eu tô aqui, casa pariga A via tá em samba, animal neurase